Olá pessoal, eu sou o Sandro Tanaka, como o Edgar agora há pouco disse, eu sou o Technical Account Manager, que eu apoio o pessoal aqui de infraestrutura do CEPO São Paulo, na Unidade de Socorro. Eu vou falar hoje, a apresentação hoje vai ser focada no OpenJDK, vou falar bastante sobre o OpenJDK 7, as vantagens, não vou focar tanto na especificação Java, propriamente dito, que são coisas distintas. Não vou falar de features de Java e vou tentar não ser tão comercial e não falar tanto da Red Hat, na empresa na qual eu represento. Vamos lá então. Aqui está a agenda do que a gente vai discutir hoje. A ideia é abrir aí uma discussão e me disponibilizar a tirar dúvidas sobre o OpenJDK, sobre o que a Red Hat oferece em termos corporativos para empresas, como é que o OpenJDK pode ser benéfico para as empresas do setor público. E, assim, estou aberto a discussões aí e receber um questionamento aí sobre algumas coisas que surgam dessa apresentação. Vou começar falando do conceito, propriamente dito, do projeto OpenJDK. o OpenJDK e a Red Hat, o comparativo de performance entre JDKs, as ferramentas, as opções de ferramentas livres, open source, de código aberto, o OpenJDK no governo e vou finalizar com algumas considerações aí. E depois abrir para perguntas aí para o pessoal que tiver alguma questão para fazer no final. Vamos lá. Vou começar falando o que é o OpenJDK e o que ele representa. O OpenJDK é a única implementação Java totalmente livre e open source. Isso é o que a gente enumera como uma das primeiras vantagens. Você não fica atrelado ou fica dependente de empresas ou de uma situação comercial. Você tem essa opção. As versões do OpenJDK 6 e 7 disponibilizadas no repositório do Red Hat Enterprise Linux, o Linux da Red Hat foi aprovada pelo teste de compatibilidade da especificação Java das versões aí correspondentes e está aderente aí com a especificação do Java. O código-fonte do OpenJDK na versão 7 é a implementação de referência para a mais popular JDK do mercado que é a JDK da Oracle. Ela compartilha de 95% do código-fonte. Então, assim, divergências podem acontecer em migrações, mas a probabilidade é bem pequena, né? A partir da versão do 7. E o OpenJDK é a implementação padrão distribuída nas principais distribuições Linux aí. Red Hat, Fundo, etc. Então, fechando, a primeira vantagem que a gente consegue enxergar aqui é que nós temos, então, uma implementação totalmente livre e de código aberto. Quem contribui para o OpenJDK? São grandes empresas como a Oracle, a própria Red Hat, o Google, a Apple, a IBM, entre outras mais. Fora a contribuição da comunidade e da intimidade. Portanto, uma outra vantagem que a gente consegue enxergar aqui é que temos em um único produto um know-how de várias empresas. Todas essas empresas, algumas dessas empresas têm versões de JDK próprias e, de alguma forma, eles se tornam essas... um código-fonte para o projeto do OpenJDK no futuro. Este gráfico representa, numa determinada data, uma estatística de contribuição das empresas, das principais empresas. Nesse gráfico aqui, a gente pode notar que é uma grande contribuição da Oracle, que foi a empresa que doou os códigos iniciais para início do projeto do OpenJDK. Vou ser separado porque eu estou falando bem especificamente do OpenJDK da versão 7. Nesse próximo slide, a gente... eu estou introduzindo aqui algumas questões que causam uma certa confusão. Todo mundo já deve ter ouvido falar sobre a versão do OpenJDK 6 e a Oracle JDK 6 e etc. O OpenJDK propriamente dito, o projeto, e o projeto ICT. E aí, a versão OpenJDK 7 e o JDK 7. Nos próximos slides, eu vou estar detalhando melhor qual é a relação e a equivalência dessas versões e desses projetos, desses caras todos aí. Esta imagem, essa ilustração, mostra um pouco como foi o ciclo de lançamento do produto. O JDK 6, hoje, da Oracle, já chegou o fim do ciclo de vida, ele já está, ele já não há mais, não há publicação de atualizações mais da versão que o pessoal pode baixar da internet. E a partir do 6, a JDK implementou aí as novas features do Java 7 e lançou o JDK 7, a partir da versão, evoluindo a versão 6. a Oracle já, um projeto que já vinha desde a SAM, do OU, o código fonte do JDK 7 para o projeto do OpenJDK, né? E a partir de então, nós começamos aqui uma uma árvore aqui do produto do OpenJDK, que se originou do código fonte do JDK 7. O OpenJDK 6, ele é um fork do projeto OpenJDK 7, da versão 7, onde se retirou-se alguns recursos da especificação do Java 7 para criar uma versão livre de código aberto do Java 6. Então, assim, aqui a gente enxerga que, então, o JDK 7 e o OpenJDK 7, eles têm uma mesma raiz aí, têm uma proximidade. Já a versão 6 do JDK e do OpenJDK com a versão do JDK 6, eles têm um certo distanciamento, têm uma certa diferenciação aí. Então, eles não têm o mesmo radical. Então, por isso que, às vezes, uma incompatibilidade, uma divergência em aplicação que roda no JDK 6 para o OpenJDK 6, pode ocorrer com... ser mais comum de ocorrer, né? Então, qual é a contribuição do OpenJDK 6? Ele veio do 7, né? e, assim, o OpenJDK 6 foi uma... foi a iniciativa de se ter uma JDK aberta para a especificação Java 6. E a maior parte dos comits são backports, são recursos da versão 7, por exemplo, presentes no produto do OpenJDK 6 e respeitando sempre a especificação do Java 6, né? A Red Hat é o principal backporter dessa versão do OpenJDK. O IFT, por que que ele foi criado? O... o projeto OpenJDK, no início, encontrar... a equipe encontrou alguns problemas para disponibilizar aí nas versões de Linux. Então, para que houvesse uma versão livre e de código aberto, criou-se um projeto paralelo chamado IFT para facilitar e para corrigir algumas coisas que o OpenJDK naquela versão inicial não estava presente. Umas, porque a Oracle tinha algumas bibliotecas, alguns recursos que eram licenciados por empresas de terceiros e não puderam ser abertos, né? E... e demais ferramentas que são proprietárias da... da... da Oracle mesmo, né? Então, o IFT, ele foi criado para corrigir o primeiro bug do projeto OpenJDK, para permitir que fosse distribuído nas distribuições de Linux, no Fedora, por exemplo, e que fosse aderente à licença do OpenSource, né? O IFT também foi criado para complementar o que estava faltando, justamente esses recursos que eram licenciados que não puderam ser liberados, né? para facilitar também o lançamento de patches e correção e complementar o OpenJDK nessa versão, para suportar outras tecnologias, outras arquiteturas, desculpe, e acrescentar outras ferramentas aí, são ferramentas equivalentes às ferramentas proprietárias da Oracle, mas é uma versão de código aberto, livres, né? Aqui está um gráfico que representa mais ou menos aí a proporção de contribuições aí de comites da Red Hat no projeto IFT e de outras empresas. Vamos falar agora do OpenJDK e a Red Hat. Hoje é bem difícil não associar a imagem do OpenJDK e a Red Hat, né? A Red Hat, por exemplo, ela é uma grande incentivadora da plataforma Java, investe fortemente em o OpenJDK e é o atual empresa líder do projeto OpenJDK, né? A Red Hat quer fazer do OpenJDK a plataforma Java uma das principais plataformas de desenvolvimento, ela investe muito nisso, garantindo que os seus clientes corporativos recebam suporte completo para as implementações, garantindo também que o Java está pronto para lidar com as necessidades futuras tanto de computação de novos recursos quanto dos novos hardwares da próxima geração e garantindo garantindo todos esses itens acima equilibrando segurança confiabilidade e funcionalidade criando um produto que pode ser cooperativo enterprise e com toda garantia que a Red Hat já oferece como eu disse o suporte para o OpenJDK isso é uma das vantagens também o OpenJDK ele é livre ele é de código aberto mas se houver necessidade o OpenJDK é parte integral do Red Hat Enterprise Linux da distribuição Linux da Red Hat e está sujeito a SLA e a Red Hat lança frequentemente os patches de atualização testa a compatibilidade com a especificação e a partir do como todos sabem a JDK da Oracle na versão 6 já encerrou seu ciclo de vida o OpenJDK 6 a versão aberta do JDK ainda conta com suporte e a Red Hat ainda lança atualização de segurança para essa versão que é disponibilizada nos repositórios do Linux da Red Hat aqui eu vou falar um pouco fazer um comparativo de performance entre as OpenJDK as JDK o OpenJDK a Oracle e a IBM aqui é só para ter uma ideia de que a gente não tem uma vamos dizer uma desvantagem em termos de performance aqui a gente tem um estudo que foi publicado rodando no Real 6 com o OpenJDK Oracle e a JDK da IBM e aqui a gente consegue enxergar aqui uma equivalência quase do OpenJDK com a Oracle JDK assim há uma discrepância uma leve diferença mas assim o que a gente quer mostrar com isso tudo é que não há um motivo em termos não é conhecido um problema de performance entre a versão do OpenJDK e a Oracle por exemplo que é a principal ou a mais popular delas e que justifique você não a empresa não adotar o OpenJDK por conta de problemas de performance então assim isso não seria um empecilho essa próxima sessão a gente vai falar sobre ferramentas para a JVM todas as boa parte das ferramentas ali que estão presentes no Oracle JDK de suporte ali a monitoração instrumentação da JDK nós temos um equivalente livre e de código aberto uma das mais conhecidas aí é o JVisualVM da Oracle nós temos um equivalente chamado VisualVM que a interface é para não dizer igual é muito semelhante com todos os recursos que o JVisualVM possui a ferramenta é praticamente a mesma existe uma outra ferramenta nova que é chamada Termostat que surgiu do projeto AST que também faz o monitoramento o profiling a instrumentação e o gerenciamento de várias instâncias da JVM rodando no ambiente a ideia também não é aprofundar tanto nas ferramentas mas mostrar que existem opções aí que a gente não está descoberto nesse sentido o Termostat tem mais ou menos essa cara tem uma interface bem usual simples usual e que vale a pena ser ser considerada o Termostat tem essa interface gráfica aqui que mostra informações como CPU garbage collection a memória e os estágios da memória da JVM e também a opção de você fazer essa consulta via linha de comando via Termostat bom de ferramentas é isso aí eu não vou me estender muito que não é o objetivo da apresentação mas o que eu posso dizer é que a vantagem pelo menos não chega a ser uma desvantagem é que nós temos equivalentes em ferramentas equivalentes livres e de código aberto o OpenJDK no governo e a assinatura do protocolo de intenções houve durante o evento do FISE11 uma assinatura do protocolo de intenções entre a comunidade OpenJDK aqui no Brasil e algumas empresas do setor público assinando um protocolo de intenções do uso da tecnologia Java e também do OpenJDK estiveram presentes aí empresas como o SERP a Caixa Econômica Federal o Dataprev o Ministério da Ciência e Tecnologia e o Ministério do Planejamento todas elas engajadas em patrocinar ou favorecer o uso do OpenJDK nos seus projetos internos nós sabemos que isso é uma questão muito complicada porque muitas aplicações possuem fornecedores componentes da aplicação que não necessariamente às vezes são homologados e suportados a rodar no OpenJDK que seria uma restrição ao uso do OpenJDK naquele projeto isso às vezes impedem alguns projetos de fazer essa migração mas assim todas essas empresas as principais representantes se comprometeram a favorecer o uso do OpenJDK e aí foi um grande a gente considera um grande marco na comunidade do OpenJDK a assinatura desse protocolo bom gente assim eu dei um overview geral do que a gente pode enxergar de vantagens da adoção do OpenJDK por ser a única implementação livre e aberta do Java de você poder por exemplo contar com o suporte de uma empresa como a Red Hat por exemplo se houver necessidade da aplicação do ecossistema não temos conhecidos problemas de performance para a adoção de uma ou de outra então assim decidir pela utilização de uma JDK proprietária quando você tem uma solução uma outra opção pode trazer problemas futuros que envolvam aí frisando questões comerciais você adotando o OpenJDK você se vê um pouco livre disso tudo os recursos que essas JDK proprietárias oferecem embora possam trazer benefícios em termos de desenvolvimento atrelam os seus sistemas a sua utilização então você acaba se tornando dependente ali daquele fornecedor e a OpenJDK distribuída pela Red Hat através dos seus repositórios como eu disse possui total suporte então assim se houver necessidade você pode ter um ambiente suportado com as SLA's do Linux da Red Hat as mesmas SLA's de todo o componente que é distribuído junto com o Linux para inserir antes das perguntas tem algumas informações gerais é conhecido poucas incompatibilidades onde o OpenJDK não é causa algum esforço em termos de desenvolvimento para a migração a partir da versão 7 como já foi visto nos slides passados o OpenJDK é a implementação de referência então a partir da versão 7 a tendência de incompatibilidade é menor falando da JDK da Oracle a mais popular delas nós não recomendamos o uso dos pacotes proprietários para você não ficar dependente dessa versão dessa implementação como eu disse algumas divergências podem acontecer em termos de migração que às vezes não são cobertas pelo teste de compatibilidade da especificação e que pode gerar um esforço de migração que você tenha que fazer alguma adaptação para migrar de uma versão para outra mas isso a sua aplicação sendo desenvolvida com foco no OpenJDK essa divergência e incompatibilidade ela tende a ser menor visto que ela é implementação de referência e como eu citei o uso de frameworks de terceiros pode impedir ou gerar algum problema para vocês que eventualmente optem pelo OpenJDK frameworks que não são homologados ou suportados pela OpenJDK é conhecido é reportado nos canais algumas limitações quanto ao uso do OpenJDK na plataforma Windows e é isso pessoal basicamente é isso não sei se eu deixei passar alguma coisa uma coisa também que é conhecida também que a Oracle o projeto do OpenJDK que eu esqueci de incluir nos slides ele foi baseado no Oracle no SAM na JDK baseada no Hotspot a Oracle doou o o o J-Rocket e que vai ser integrado que foi integrado aí no OpenJDK na versão 8 então nós teríamos o melhor de dois mundos num produto só né então pessoal estou abrindo aí para para perguntas antes de encerrar apresentando aí as referências aí onde vocês podem conhecer mais sobre o OpenJDK ferramentas e bugs e estar em contato com a comunidade perguntas pessoal tem uma pergunta do colega Robson de Memes e ele fala assim acho importante o governo participar formalmente e dedicado ao projeto contribuindo e garantindo a possibilidade de uma instância nacional da JVM para os servidores do governo e aí ele pergunta qual a importância do OpenJDK para o governo então o OpenJDK é bastante interessante isso foi 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 de entendimento bastante claro no FISE no evento lá no FISE 11 na assinatura do protocolo de intenções de que a adoção do OpenJDK pode favorecer as instituições do governo no sentido de que essas empresas do setor público não estariam necessariamente atreladas a um fornecedor de JDK elas estariam livres e com a possibilidade de adotar de suportar o seu ambiente de algum projeto mais crítico se houver a necessidade por exemplo pela Red Hat então a a importância de adoção do OpenJDK é justamente isso você ter esse mundo de essa essa liberdade da da JDK você ter uma JDK que é aderente a especificação do do Java passa por todos os testes de compatibilidade é sempre a implementação de referência e você em um determinado momento numa questão de escolha você poder suportar esse ambiente por exemplo pela Red Hat ou por qualquer outra empresa que consiga dar suporte para isso inclusive o próprio governo poderia ter equipes especializadas que pudessem manter e contribuir para o projeto a outra pergunta qual a melhor forma de se familiarizar com toda a estrutura de código e projetos do OpenJDK exemplo cursos ou consultorias é o seguinte então o OpenJDK é aberto no final aqui do slide é possível você acessar o endereço do projeto você pode fazer a consulta desse do código da estrutura uma coisa também que a gente não sei se é exatamente a pergunta mas uma coisa é a especificação Java você pode fazer cursos sobre o Java que necessariamente estão atrelados a compilar o seu código e rodar numa JDK produzir uma aplicação via qualquer JDK que cobre isso e outra coisa também é que assim você pode também ser um dos contribuidores um dos desenvolvedores do projeto OpenJDK que você pode se inscrever em e-mail leads estar em contato com a comunidade através do IRC então assim essas opções não faltam mas cursos oficiais eu não eu não conseguiria indicar a melhor forma eu acredito que seja mantendo contato com a comunidade mesmo através dos eventos de todas as apresentações que são feitas pelo mundo afora mailing list IRC e muitas outras personalidades do mundo OpenSource que aderiram ao projeto que são contribuidores Obrigado Sandro não temos mais perguntas por enquanto e gostaria de agradecer ao palestrante pela contribuição no próximo slide que está sendo apresentado agora são as referências que ele comentou então depois a gente pode também disponibilizar essa apresentação para download que facilita um pouco porque a leitura do vídeo não está muito boa e nossos próximos eventos do Sisley são nos mesmos horários das 15 às 17 horas Red Hat Enterprise Linux 7 no dia 5 do 8 5 de agosto sistema de plugins do Expresso não espere faça o seu dia 14 de agosto projeto ouvir-te dia 18 de agosto e diagramas de infraestrutura com software livre dia no dia 2 de setembro maiores informações sobre os eventos do Sisley acesse www.softwarelivre.gov.br barra eventos Obrigado e boa tarde Pessoal o meu e-mail está na apresentação se alguém quiser me mandar alguma pergunta também diretamente estou à disposição e espero ter cumprido os objetivos de explicitar algumas vantagens do uso do OPJDK e em outras apresentações a gente pode falar mais sobre outros assuntos relacionados também Ok, obrigado Boa tarde a todos Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Legenda por Sônia Ruberti